Essa semana será de extremos no tempo pelo Brasil. Uma onda de calor vai atingir partes da região norte, sudeste e centro-oeste. Já no sul do país e algumas outras áreas do sudeste, o verão, verão o avanço de uma nova frente fria. Em outras áreas do centro e norte, de Mato Grosso, sul do Pará, norte do Goiás e sul do Tocantins, os valores poderão ultrapassar os 40 graus. Principalmente entre os dias 17 e 23, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Em Gurupi, na região sul do estado, os termômetros estão marcando 42 graus. Segundo o IMED, essas altas temperaturas ocorrem devido à formação de uma massa de ar seco associada à falta de chuva, cenário comum nesta época do ano. O IMED emitiu um alerta de altas temperaturas para quase todo o estado do Goiás, sul do Tocantins, leste do Mato Grosso e a metade oeste de Minas Gerais. Vale destacar que a chuva voltou das caras no Tocantins. Na última segunda-feira, dia 12, em Bernardo Saião, no extremo oeste do Tocantins, um registro de chuva foi feito por um morador. Ainda segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, a chuva não deve descer para outras regiões no Tocantins. Em Gurupi, a previsão continua também de sol firme, com poucas nuvens e altas temperaturas, e inclusive há um alerta de baixa umidade, que foi emitido na última segunda-feira.